O que é a ideia de gênero? Não é trabalhar com a ideia de que as pessoas podem trocar de gênero como trocam de roupa. É entender que algumas pessoas na vida, elas vêm com o sexo biológico que a natureza dá, mas a percepção de si, ou seja, a maneira como elas se veem e se constroem, os papéis que elas exercem na sociedade não estão de acordo com esse sexo. Essas pessoas existem e essas pessoas a gente chama de transexuais. Pessoas transexuais. Então a gente diz que essas pessoas são transexuais ou transgênero. E a gente chama de pessoas cisgênero, aquelas cuja performance de gênero está de acordo com os papéis que essa sociedade faz corresponder ao sexo biológico com que ela nasceu. Se eu fosse um relator de verdade e não um relator de ofício, eu teria incluído, ampliado, além da temática de gênero, a temática de identidade de gênero. São duas coisas distintas e acho importante que sejam incluídos também nos currículos como temática nos currículos escolares. Porque a identidade de gênero corresponde à percepção de si. Então tem muitas pessoas que têm um sexo biológico diferente da percepção de si. E isso diz respeito à identidade de gênero. E quando fala de gênero, é quase sempre a concordância entre... Homem e mulher. É, exatamente. Sexo masculino e feminino com o sexo biológico, a percepção de si com o sexo biológico. Por isso, tratar como gênero e identidade de gênero inclui aí as pessoas transexuais que estão na escola também sofrendo violências e que precisavam ser contempladas. E as vítimas da violência de gênero não são só as mulheres cisgênero. As mulheres cuja identidade de gênero corresponde ao sexo biológico ou cuja performance de gênero é aquela que a sociedade espera para aquele sexo biológico. A violência de gênero também se abate sobre as mulheres transgênero, as mulheres transexuais. Aliás, essas são ainda mais vítimas dessa violência. Porque não tem oportunidade no mercado de trabalho e tem quase que a prostituição como um destino. Uma audiência pública vai tratar de um problema sério, que é a questão da exclusão das pessoas com HIV no mercado de trabalho, a discriminação, demissões e não admissões. E a audiência vai além e trata também da homo-lesbo-transfobia. O nome é estranho, mas na verdade é importante dar o nome assim, porque os diferentes segmentos que constituem o movimento LGBT gostam de reivindicar sua identidade. Então é uma discriminação que vem conjunta, sobretudo no caso dos homens gays e as mulheres trans, que têm como destino a prostituição e são excluídas do mercado de trabalho. Não tem como tratar a questão carcerária sem pensar no conjunto de travestis e transexuais presas e de homens gays presos dentro da prisão. Isso também tem que ser levado em conta se a gente tratar da questão carcerária. O artigo 196 diz, A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na medida em que o Conselho Federal de Medicina reconhece que há um problema sério de integridade da física e da dignidade da pessoa humana, quando ela não ajusta o sexo biológico dela à identidade de gênero, na medida em que o Conselho reconhece que há aí um problema, que essa pessoa ameaça a sua integridade física, porque tem casos, por exemplo, de pessoas transexuais que antes da cirurgia tentaram se automutilar, né? Porque não se adequavam. Então, é dever do Estado cuidar disso também. E por fim, João, é impossível não ver esse relato e não lembrar do filme do Pedro Almodóvar, do filme recente dele, A Pele que Habito, que trata de uma maneira muito... Claro que ele cria uma alegoria, eu li o romance Tarântula, que dá origem ao filme, uma alegoria da pele, né? A pele lhe parece ofogada ou apertada demais, essa pele que a natureza lhe deu. E é curioso que todas as vozes se levantem contra as pessoas que recorrem às cirurgias e a transformações do seu corpo para ajustar, para se ajustar àquilo que ela imagina de si mesmo. É curioso que as pessoas façam isso e elas estejam permanentemente recorrendo a esse tipo de coisa. seja a pessoa que recorre ao aparelho ortodôntico para corrigir os dentes tortos que a natureza lhe deu, seja os que recorrem à lente de contato para corrigir a miopia que a natureza lhe deu, seja as mulheres que utilizam do seio de silicone para ter o seio que ela quer ter, que é contrário àquele que a natureza lhe deu. Ou seja, nós somos permanentemente atravessados por essas transformações, por essa metamorfose, mas estamos sempre a posto para julgar e condenar quem decide transformar o corpo para ficar, para ajustar a sua identidade de gênero, ajustar esse corpo à sua identidade de gênero. A aprovação do projeto João Nery pela afirmação da identidade de gênero, que é um projeto aqui da casa do deputado Jean Wyllys, nosso companheiro, da deputada Érica Cocay, e é mais um projeto contra o preconceito e em defesa da liberdade no nosso país. Então a lei de identidade de gênero garante essa mudança da documentação das pessoas transexuais. Ela terá toda a sua documentação modificada para que contenha lá o nome e o sexo que ela escolheu. E o sexo e o nome que deixa mais feliz o sexo e o nome com o qual ela se apresenta na vida. O sexo e o nome que serve para ela se colocar no mundo. Além disso, esse projeto garante também o processo de transexualização no sistema de saúde, no sistema único de saúde. Hoje as pessoas transexuais, elas fazem o processo de transexualização por conta própria e muitas vezes de maneira equivocada, de maneira errada, sem orientação médica. Isso é muito prejudicial para a saúde delas. E a gente precisa assegurar, portanto, que esse processo seja acompanhado por profissionais da saúde, por médicos, que a gente precisa garantir esse processo no sistema único de saúde. A desinência de gênero e a diferença entre os gêneros, antes de estar escrito na língua, está escrito nos corpos. Então não há cartaz levantado, advogando pelo fim dos gêneros, que possa negar os gêneros inscritos nos corpos. As travestis e transexuais que estão nas escolas. Não adianta tentar negar a existência dessas pessoas, porque essas pessoas existem e precisam ser respeitadas no texto da lei. Sua existência precisa ser reconhecida no texto da lei. Seja totalmente, assim como se está presente no texto da lei. Seja luônilles interesse em busca. Seja심です. Tchau, tchau.